Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o primeiro exame de qualificação da UERJ 2019. Eu vou fazer agora a questão 39 de Física. A questão fala assim. Em uma mesa de sinuca, as bolas A e B, ambas com massas iguais a 140 gramas, deslocam-se com velocidades VA e VB, na mesma direção e sentido. O gráfico abaixo representa essas velocidades ao longo do tempo. Após uma colisão entre as bolas, a quantidade de movimento total em quilograma por metro por segundo é igual a... Então, galera, a gente tem que lembrar o seguinte. Ele está falando em quantidade de movimento total. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que fazer o quê? Que a quantidade de movimento total vai ser a quantidade de movimento da bola A mais a quantidade de movimento da bola B. Para quem não lembra, a quantidade de movimento... Ah, bola, eu esqueci a fórmula. Olha que legal, ó. Quantidade de movimento em quilograma por segundo. Quilograma é a unidade de quê, galera? Massa e metro por segundo. Velocidade. Então, eu sei que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Beleza? Beleza? Então, olha só. A quantidade de movimento total vai ser massa de A, velocidade de A, mais massa de B, velocidade de B. Só que tem um probleminha, ó. Aqui tem quilograma. E aqui ele deu em grama. Ah, então, bola, eu faço assim, ó. Se a massa é de 140 gramas, isso aqui é igual a 0,14 quilos. Beleza? Por quê? Porque um quilograma tem mil gramas. Então, eu posso, para passar de quilo para grama, eu multiplico por mil. E para passar de grama para quilo, eu divido por mil. Certo? Beleza? Então, foi o que eu fiz aqui. Então, vamos lá. O que acontece? Se as bolas são iguais, né, como ele falou aqui, ó, bolas de massas iguais, e ele disse que o gráfico representa as velocidades. Então, eu sei que a velocidade de A é 10, que a velocidade de B é 6. Então, eu sei que a quantidade total vai ficar assim, ó, 0,14 vezes 10 metros por segundo, mais 0,14 vezes 6. Beleza? Então, vai ficar assim, ó, que total vai ser 10 vezes 0,14, 1,4, mais 6 vezes 0,14, vai dar 0,84. Então, a quantidade de movimento total vai ser igual a 2,24 quilogramas metro por segundo. 2,24 seria a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço! Qualquer dúvida, deixe nos comentários.